Projeto Nina, Vecna, 001, Mundo Invertido, Brenner e mais. No vídeo de hoje, você vai entender tudo sobre o Vecna, quem é ele, qual sua motivação, por que ele ataca adolescentes, tudo sobre o arco da Eleven, tudo sobre o Projeto Nina e toda a relação dos dois. Então, ó, vamos nessa! Nós batizamos de Nina. Eu estou... Fala, pessoal! Eu sou o Pedro e, bom, eu quero começar esse vídeo comentando sobre o arco da Eleven, porque o arco da Eleven se conecta lá com o arco do Vecna e a gente vai assim por diante, beleza? Bom, a série, por enquanto, não deixou claro por que ela perdeu seus poderes e, sim, mostrou a maneira com que ela vai recuperá-los, fazendo ela sofrer bastante usando o Projeto Nina. Para quem ficou com dúvida, para quem ficou perdido, o Projeto Nina foi um projeto criado para reestabelecer, para recuperar os poderes lá da Eleven, fazendo ela revisitar todas as suas memórias do passado lá no laboratório de Hawkins, todos os seus traumas, torturas, tudo o que ela passou para conseguir se tornar quem ela se tornou. A série não fala, não ficou muito claro, se o Projeto Nina foi criado especificamente para Eleven. Eu acho que não, porque a estrutura é muito grande para criar apenas para Eleven. Então, meu palpite é o seguinte. O Brenner tinha esse plano de contenção. Ele meio que já esperava e tal que, durante o processo, alguém fosse perder os seus poderes e criou o Projeto Nina, elaborou o Projeto Nina para, quando isso acontecer, ter como recuperá-los. E como o mundo precisa da Eleven e ele eventualmente está sem poderes, o Brenner chamou o carinha lá, o cientista que eu esqueci o nome, para ajudá-lo a pegar a Eleven, levar a Eleven lá para o Projeto Nina, para ela conseguir, assim, reestabelecer os seus poderes. Só que ele não fez apenas isso, porque, ao fazer ela passar por tudo aquilo, no estado emocional completamente instável que ela estava, ela não apenas recuperou seus poderes, como aparentemente está mais forte do que nunca. Ou seja, se lá no sétimo episódio, a Eleven criança já derrotou o Vecna, no caso o 001, agora a Eleven adulta e ainda mais poderosa, meus amigos, vai acabar com ele rapidinho. Eu farei um vídeo contando 10 coisas que vão acontecer lá no volume 2, incluindo essa luta do Vecna com a Eleven, então fique ligado aqui no canal para você não poder perder, beleza? E falando no Vecna, o arco dele, como eu disse no começo do vídeo, tem tudo a ver com o arco do The Eleven, porque a Eleven, mesmo que indiretamente, foi a responsável pelo surgimento do Vecna. No sétimo episódio, a gente meio que descobre a origem dele, que o Vecna, na verdade, era o 001, que na verdade era o Henry Crewe, e foi ele quem matou a sua mãe e irmã incriminando o seu pai. Só que, ao fazer isso, eu contei mais detalhes no meu vídeo de final explicado, depois que esse vídeo acabar, confere o link aqui na descrição, ele acabou usando muito poder, em um curto período de tempo, sendo muito novo, e com isso, ele acabou ficando em coma acidental durante uma semana, enquanto seu pai estava sendo julgado e estava sendo preso. Com isso, o Henry foi de encontro lá com o Dr. Brenner, que foi quem prendeu ele e ficou torturando ele durante todos esses anos. Ele fala, é um diálogo anterior, antes de se revelar para Eleven revelar quem ele é de verdade, o 001 e tal, que o Dr. Brenner não liga para ninguém e o que ele quer é apenas poder. E que, ao ver que não conseguiram controlá-lo, que não conseguiram usar o Henry para fazer tudo o que ele queira ao seu favor, ele deu início no seu projeto dos números, tentando recriá-lo em outras crianças, em outras pessoas, chegando até Eleven. O Henry é o primogênito dessa relação, porque ele, por algum motivo que não foi revelado, tinha poderes, e usando o seu sangue e tal, o Brenner conseguiu replicá-lo em outras crianças, porém nenhuma delas era tão poderoso contra o Henry. Até que chegou a Eleven. A Eleven não é só tão poderosa contra o Henry, como é mais poderosa do que ele. Por isso, ele fala que o Brenner iria deixar os outros números matarem a Eleven antes que ela, de fato, despertasse seus poderes, porque ele sabia que não conseguiria controlar a Eleven e que a Eleven é mais poderosa do que o próprio Henry, do que o próprio primogênito. E quando Eleven solta o dispositivo, que meio que inibiu seus poderes, o cara ataca o terror e literalmente mata todo mundo, menos Eleven, lá no laboratório de Hawkins. E depois, ele explica por que ele fez isso. Que, primeiro, ele matou geral em forma de vingança. Vingança pela tortura, pelo abuso e por tudo que ele sofreu ao longo desses anos. E também ele explica, né, o Harry Krill, a sua motivação. E ele explica o seu objetivo, que é simplesmente dominar o mundo. Dominar o mundo e remodelá-lo ao seu gosto, à sua preferência. E pedindo a ajuda da Eleven para fazer tudo isso, porque ele sabia que aquela garotinha ia crescer e iria ficar mais poderosa do que ele. E ter ela como uma aliada, naquele momento, era a melhor opção. Só que aí, Eleven recusa e tem a luta final, que eu confesso que achei irada, quando Eleven manda o 001, o Harry Krill, lá para o Mundo Invertido, o Fazendo virar o Vecna, o grande vilão, aqui da quarta temporada. Vale a pena dizer que desde o começo, desde ele, antes mesmo de ser o Vecna, tinha esse objetivo de dominar o mundo, de acabar com essa farsa que é a humanidade, acabar com as pessoas que se dizem serem boas, mas que, na verdade, de boas não tem nada, como os seus pais e o pessoal lá do laboratório. Vale a pena dizer que foi aí, nesse exato momento, como eu também disse no meu vídeo de final explicado, depois confere o link aqui na inscrição, que a fenda entre o nosso mundo e o Mundo Invertido foi aberta, quando a Eleven mandou o 001, mesmo que sem querer para o Mundo Invertido, foi quando a primeira fenda entre esse mundo e aquele mundo acabou sendo aberta, e é um detalhe muito importante para o futuro da série. Mas, bom, só que ao ser mandado para o Mundo Invertido, como eu já antecipei aqui para vocês, o 001, o Henry Krill, acabou tomando alguns raios e tal, acabou tendo a sua pele queimada, e virou, de fato, o Vecna, assumindo aquela aparência de morto-vivo bem bizarra e bem estranha que vemos ao longo da série. Porque, de fato, ele é uma pessoa que, teoricamente, morreu, mas está viva e, literalmente, está toda queimada. O Vecna não é uma criatura do Mundo Invertido. É um detalhe bem importante isso, tá? O Vecna é um ser humano, o Henry Krill, o 001, que foi mandado para o Mundo Invertido, mas, aparentemente, quanto mais tempo ele passa lá, mais adaptado àquele local, ele acaba se tornando e virou aquela criatura que é como se fosse uma híbrida, metade humano e tal, porque o seu braço, por enquanto, ainda é de humano, ele tem pele humana, como mostra a sua tatuagem do 001, mas metade do Mundo Invertido, com a sua aparência, que é a que a gente está acompanhando aqui nessa quarta temporada. Só que, se vocês repararem, um detalhe bem interessante é que, mesmo tendo se passado alguns anos, algum tempo, desde que o 001 é humano e virou o Vecna, a sua motivação ainda continua a mesma. Ele continua castigando e tal, punindo os pecadores, quem, por algum motivo, fez alguma besteira no passado, só que, ao mesmo tempo que ele faz isso, ele mata as pessoas e abre portas, abre portais para o nosso mundo para ele conseguir voltar para cá e botar o seu plano em prática. Vale a pena dizer que, nesse exato momento, no final do episódio 7 do volume 1, o Vecna está preso no Mundo Invertido. Por isso, ele está matando as pessoas, como eu disse anteriormente, unindo o útil ao agradável para facilitar o seu acesso e conseguir voltar para o mundo real. Ele está abrando portais em locais estratégicos, em locais meramente calculados, para, assim, conseguir voltar para o nosso mundo, voltar para o mundo real e, agora sim, botar o seu plano lá do 001, lá de quando ele era o 001, aqui em prática. Um general cinco estrelas com poder para abrir portais. Puta merda! Puta merda! Puta merda! Só que é aquela, como ele mesmo fala, a cada morte, ele fica bem mais poderoso. E, nesse exato momento, ele está bem mais poderoso do que estava quando era 001 e quando apareceu pela primeira vez lá no primeiro episódio. O mistério que ficou no ar, mas que eu respondo para você, é porque o Vecna só mata adolescentes, porque, por enquanto, ele não atacou nenhum adulto e se atacou apenas adolescentes. Bom, se vocês repararem, as vítimas do Vecna, nesse exato momento, são pessoas psicologicamente e mentalmente instáveis. Sem isso mesmo, comente mais frases, comente mais, entre aspas, fácil de entrar e tal, para ele conseguir entrar na sua mente, aterrorizá-los, matá-los e conseguir abrir os seus portais para conseguir voltar aqui para o mundo real. Por isso, ele atacou um a um naquela lista de psicólogas lá da Max até chegar na própria Max, porque aquelas pessoas, naqueles momentos, estavam mais instáveis, com a mente mais frágeis e tal. Então, para ele entrar e aterrorizar, é rapidinho, é facinho. E quando o Vecna te pega para valer, meus amigos, é a sorte, porque se você estiver com alguém do seu lado, alguém que te conhece bem, chuchu beleza, porque a única maneira de se livrar do Vecna, do transe do Vecna, é ouvindo a sua música favorita. Caso contrário, você rodou. Então, será que... A pergunta é, né? Será que o Steve sabe a música favorita da Nancy para cantar e tirar ela do transe? Fique ligado, porque amanhã, sábado, vai sair um vídeo sobre isso aqui no canal. Se vocês perceberem, o Vecna e Eleven são praticamente iguais. A única diferença é que, aparentemente, o Vecna manda no mundo invertido e Eleven manda no mundo real e que a Eleven é muito mais poderosa do que ele. E, cara, esse embate do Vecna é mais poderoso do que era o 001. Com a Eleven, agora, adulta e bem mais poderosa, vai ser incrível. E eu confesso que estou muito ansioso para saber como a Eleven vai ganhar, porque, com certeza, ela vai ganhar. Só que é que ela podem anotar, podem me cobrar. É claro, é clichê, é bem óbvio. A Eleven, lá no episódio 9, vai derrotar o Vecna, mas não vai matar ele. Podem me cobrar depois sobre isso. A Eleven vai derrotar o Vecna, vai acabar com ele por enquanto, porém, o Vecna não morreu e vai voltar e o primeiro episódio deu uma dica para a gente de como isso vai acontecer. Como assim, Pedro, do que você está falando? Bom, fica ligado aqui no canal porque esse vídeo fará sua mente explodir. Ficou alguma dúvida sobre o final e sobre essa 4ª temporada de Stranger Things? Se sim, comenta aqui embaixo que eu farei de tudo para te responder e para te explicar, beleza? Curtiu o vídeo, deixa um like, o joinha para ajudar a gente e se você é novo, se inscreve no canal e ativa o sininho porque, como eu disse, ao longo desse vídeo tem muito vídeo sobre o Stranger Things 4 chegando no canal e você não pode perder, beleza? Mas foi isso e eu te vejo na próxima. Valeu, falou aí, fui! Tchau, Tchau.